Eu meei muito. Espera, velho. Pra ver o jogo. Flash Bomb! Nossa, que bom! Eu bonguei! 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 Foda o tiro. Eu bonguei! A missão falha Ponguei! A missão falha Ponguei! Fio no pão! Caramba! 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 Nossa, como você pegou esse elo tão alto? Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu, yuppie. Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também, acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. O que é isso? Onde é o estado, mano? Tá ruim? É... FIER IN THE HASHBOND! FIER IN THE HASHBOND! O GLOBAL RISK VENCEU! O cara veio aqui, deu um fake. Fake do jatobá. FIER IN THE HASHBOND! Okidoki! Smoke! Vencemos! O GLOBAL RISK VENCEU! FIER IN THE HASHBOND! Flash bomb! Fire in the house! Smoke a grenade! Fire in the house! Fire in the hole! Bomb on site A! Bubble kill! A bomba foi desarmada! Fumaça! Smoking grenade! Fire in the hole! Flash bomb! Fire in the hole! A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Fire in the hole! Headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Let's do this! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?